As vezes eu sinto que tu nada sentes e Que deixas que a vida te deixe longe de mim Queria querer-te como antes, diz tu te quis Mas se nada dizes, o que é que isso me diz? Diz-me que me queres agora, agora Que vai ficar tudo bem, que a vida boa não demora, mora Que tu não queres ficar sem mim Diz-me que me queres agora Diz-me que me queres agora Volta a dar a volta, vem dar uma volta mais Não queres sair da nossa história, mas sem querer tu sais Olhas para mim não notas a tristeza do meu olhar Não sabes ou não queres saber ficar Deixaste de me querer, tu que tanto me criaste Diz-me se o que estou a dizer é verdade ou mentira Acho que também já não te sei ler, eu finjo não saber Volta e faz-me querer ser tua mais um dia Diz-me que me queres agora, agora Que vai ficar tudo bem, que a vida boa não demora, mora Que tu não queres ficar sem mim Diz-me que me queres agora Diz-me que me queres agora Olha-me nos olhos, olha-me de frente Diz-me que me queres para sempre Olha-me nos olhos, olha-me de frente Diz-me que me queres, diz-me que me queres agora Que vai ficar tudo bem, que a vida boa não demora Que tu não queres ficar sem mim Diz-me que me queres agora 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 Que vai ficar tudo bem, que a vida boa não demora Que vai ficar tudo bem, que a vida boa não demora Que vai ficar tudo bem, que a vida boa não demora Diz-me que me queres agora 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 Amém.